E a partir de hoje está liberada no Brasil a fabricação e a venda de moderadores de apetite que estavam banidos do mercado desde 2014. Uma decisão do governo federal que está dividindo opiniões entre os especialistas aqui da região. Nas farmácias de todo o país, o único medicamento emagrecedor disponível para compra é a sibutramina, remédio de baixo custo que só é vendido com receita médica e um termo de responsabilidade assinado pelo paciente. Em 2014, quase todos os outros moderadores de apetite foram tirados do mercado, depois que a Anvisa proibiu a fabricação e a venda, alegando mais prejuízos do que benefícios para a saúde. Mas essa situação mudou. Há poucos dias, o governo federal sancionou um projeto de lei que libera a manipulação e a venda de fórmulas à base das substâncias. É o Fepramona, Femproporex e Mazindol. O projeto foi criado devido ao aumento da obesidade no país. Um a cada cinco brasileiros está obeso, segundo o Ministério da Saúde. Nas farmácias, os remédios ainda não chegaram. Mas o tema já gera polêmica e divide opiniões entre os especialistas no interior paulista. As pessoas realmente obesas, elas precisam de algo mais, de medicamento. Isso não sou eu que estou dizendo, as pesquisas mostram isso. E a retirada de todos os medicamentos é uma condição que a classe médica, que trabalha com isso, entende que não é uma conduta adequada. Porque muitos desses pacientes precisam desse uso, na verdade, quase que contínuo desses medicamentos, porque senão eles voltam a apresentar ganho de peso com consequências como diabetes e hipertensão. Mas o que importa é que tais medicamentos vão ajudar a população na perda de peso, mas com cuidado, com orientação médica, e não confundir perda de peso estético com perda de peso para quem realmente precisa e não consegue perder peso apenas com mudança de comportamento. Mas nem todos os profissionais de saúde que lidam com a obesidade concordam com essa opinião. Para esta nutricionista, os moderadores de apetite não resolvem o problema e ainda trazem graves efeitos colaterais. Quando você consome um inibidor, você não tem apetite, você tem um consumo muito baixo de caloria, né? Então, porque vai fazer isso a medicação. Depois, quando você para o medicamento, bem as compulsões, né? O ganho de peso, como altera o metabolismo, né? Então, esse ganho depois, ele é muito mais fácil. Então, hoje eu tenho pacientes que... Ah, eu tomei um medicamento há 10 anos atrás. Hoje eu tenho muito mais dificuldade com esse paciente de relatar os resultados significativos, de perda de peso, né? Então, porque altera toda essa parte metabólica. É, o Conselho Regional de Farmácias do Estado de São Paulo informou que os inibidores de apetite ainda não estão disponíveis para comercialização, porque há uma série de procedimentos que precisam ser feitos ainda. E ainda não há um prazo para que as farmácias da região recebam os produtos. A Anvisa não respondeu aos nossos questionamentos até o fechamento desta edição.